Toda minha vida colorida Não vai ter esta razão pra se perder Ouvir o teu adeus na despedida Confesso que meu sonho despertou pra não sofrer Sei que você joga assim Nada de pensar em mim vivendo o teu prazer Sei gostoso, me rever, vou ver Mas não posso permitir Sempre o teu desiludir Habitar meu ser Vou ver, vou me deixar sorrir Vou fingir, me mentir Resurgir pra esquecer você Nem sempre um grande amor É lindo como a flor O sol pode queimar E sei que sou capaz Pois foi forte demais Eu vou recomeçar Nem sempre um grande amor É lindo como a flor O sol pode queimar E sei que sou capaz Pois foi fácil demais Eu vou recomeçar Toda minha vida colorida Não vai ter esta razão pra se perder Ouvir o teu adeus na despedida Confesso que meu sonho despertou pra não sofrer Sei que você joga assim Nada de pensar em mim vivendo o teu prazer Deve ser gostoso, me rever, vou ver Mas não posso permitir Sempre o teu desiludir Habitar meu ser Com medo Não vou ver, vou me deixar sorrir Vou fingir, me mentir Resurgir pra esquecer você Você Nem sempre um grande amor É lindo como a flor O sol pode queimar E sei que sou capaz Pois foi forte demais Eu vou recomeçar Nem sempre um grande amor É lindo como a flor O sol pode queimar E sei que sou capaz Pois foi forte demais Eu vou recomeçar Nem sempre um grande amor É lindo como a flor O sol pode queimar E sei que sou capaz Pois foi forte demais Eu vou recomeçar Nem sempre um grande amor É lindo como a flor Obrigado.